Com a dente protegida, estou, sem o que eu faço, nada da mão. Vem aí, o evento mais esperado do ano. Congresso de Jovens Ebenezer, dias 11, 12 e 13 de setembro, às 7 horas da noite. Três dias de glória, unção e poder de Deus. Ancorados sim, naufragados jamais. Um final de semana que sua vida será marcada e você será impactado por Deus. Três letores, Idecaso Fagundes, pastor Wellington Vivas, Flórida, Estados Unidos. Cantores confirmados, Luciana Leal, Helris e Heldison, Alexandre Rezende, o Elvis Fernandes, pastor Carlos Mota, Daniel Sul, diretamente do Brasil. Rei dos reis, na palavra estou de... Você não pode ficar de fora dessa, se organize e venha estar conosco. Próximo final de semana, sexta, sábado e domingo. Nosso endereço é 380, Second Street, Everett, Massachusetts. Igreja Assembleia de Deus, salvação pela graça. Pastor Presidente, José Souza. De quem é a vitória? É do povo de Deus.